E hoje eu trouxe uma dica, ó, supimpa, que é pra... Eu amei! Vou tocar violão. Olha lá! Gente, garrafa pet, todo mundo tem em casa, e olha o que você vai transformar, no que você vai transformar a sua garrafa pet? Uma mãe Noel. E dá pra fazer, ó, a minha ideia foi a seguinte, como todo mundo quer enfeitar a casa, então chega esse final de ano, a gente chama a mãe Noel, pra poder colocar lá em cima, como essa parte aqui, ela vai sair, você pode colocar um saquinho com areia e pés de porta. Ai, boa! Dá pra você usar também como pés de porta. E ó, gente, a base dela, o corpinho? Vou desfilar. Essa daqui foi a primeira que eu fiz, então ela não tem uma base reta, mas a que eu vou ensinar vai ter uma base bonitinha. Aqui é da frente, Tati, se você pegar... E outra dica, meninas, que eu falo pra vocês, não se prendam a só o que a gente ensina. Tá vendo aquela outra ali, uma tipo camponesa que tá aqui na frente? Aqui da ponta? Isso. Também é garrafa pet? É a mesma técnica, isso. Olha que linda, gente! Mesma técnica. Mesma base. Então eu trouxe já pras meninas verem que não é só o modelo que eu tô ensinando. Mudou cabelo, mudou, faz a mesma coisa. Faz de garrafa. Ah, aqui é o fundo que você falou. Isso. Então agora vamos para a montagem. Então, o que eu vou falar pra vocês é que tem umas garrafas que elas são todas retas. Eu prefiro, questão de preferência, essa que tem essa cinturinha aqui, ó. Porque fica mais fácil. Você tem a cinturinha que é o máximo. É, tipo assim, na cinturinha de balanço, cinturinha de modelo. Ó, aí vai, vem aqui amor, cortar aqui, ó. Tá vendo esse risquinho aqui, ó? Vai cortar bem na divisãozinha aqui. Depois você vai recortar próximo a essa risca aqui. Aí nós vamos ter... A própria embalagem, né? Outra coisa, tira essa ponta aqui, ó. Corta bem nessa beirada aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui vocês vão cortar e o resultado vai ser esse aqui, ó. Nós vamos ter esse daqui. Aí cortou, vai encaixar. Então, isso aqui vai ficar amarrado pra poder tirar e poder lavar. Porque se for usar como peso de porta, o fundo vai ter. Então, a base da boneca vai ser isso aqui. O pessoal usa também com cone. Então, é praticamente o mesmo processo. Os moldes vão estar no site, passo a passo. Obrigada, Lu, a gente pode. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. O molde do vestido, o corpinho é aquela história. Cortou duplo, costurou, montou. Nós vamos ter esse resultado. Colocou o olhinho de miçanga, o narizinho faz um fuchiquinho, não tem tamanho específico. Faz o fuchico, costura e faz a desenha boquinha. Então, basicamente é isso. O vestido, ele vai estar lá no molde. O molde, eu esqueci de trazer, ele vai estar dessa forma aqui pra vocês lá no site. Então, vocês vão cortar ele dobrado pra poder ficar dessa forma aqui, ó. Aí fez aonde vai enfiar o pescocinho. Aí tá, esse aqui é o vestido. Queima, gente, se for setinho, porque esse aqui é setinho. Como eu tô na correria, eu não tive tempo. Então, vocês vão queimar e costurar renda na beirada, como tá esse vestido aqui, ó. O vestidinho dela, tá vendo, ó. Vai queimar e costurar rendinha, tanto na manga como na saia. Então, pegou aqui, ó. 55 centímetros em cada. Vocês vão ter que franzir. 55 centímetros encaixar aqui e 50 centímetros encaixar aqui. Aí divide pra ficar mais fácil pra costurar. Então, aqui, ó. 55 por 30, tá? Duas vezes franziu. Nós vamos ter esse resultado aqui, ó. Costurei ainda com linha branca pra vocês virem. Aí vem aqui, ó. Encaixa, gente. Tem que encaixar 55 centímetros aqui. Encaixou desse lado, passou a costura. Aí vem do outro lado e faz a mesma coisa, hein. Franziu. Vai encaixar aqui e costurar. Depois de costurado, a gente vai colocar direito com direito e vai ficar o avesso. Nós vamos já ter colocado a renda aqui. Passa uma costura aqui até o fim da saia. Passou do mesmo lado uma costura aqui até o fim da saia. Nós vamos ter esse vestido. É o vestidinho da Mamãe Noel, tá? Básico, não é difícil, muito fácil. Tá vendo aqui, ó, queimadinho? Então tá bem facinho pra vocês fazerem esse vestido. A toquinha cortou um retângulo. Olha, tô cheio de linha. Cortou um retângulo, tá? Tá vendo, ó? Cortou um retângulo, aí você vai na diagonal, faz como se fosse um triângulo. Vai botar a carapinha assim, passa uma costura, aí você vai virar, ó, e colar. Aí fica com um acabamento até que bonitinho. Aí vai dar a toca. Pegou uma bolinha de carapinha, fez o franzido e costurou na ponta. Essa vai ser a toquinha do Papai Noel. Se quiser fazer pra adulta, é só medir a cabeça, fazer a circunferência, vai dar a mesma coisa. Então a toquinha da Mamãe Noel tá aqui e o vestido tá aqui. A base pra vestir a garrafa, ela é assim, gente. Eu tive... Eu não trouxe, mas eu vou explicar pra vocês. Como vocês vão fazer? Ele vai tá dessa forma. 35 por 30. Vai ser essa aqui. Aí o círculo tá medida lá, se eu não me engano, é 11 centímetros. Eu não tenho certeza, então não vou falar. Depois a gente põe no site. Tá no site. Então vocês vão pegar o círculo. Como que vai ficar mais fácil pra costurar? Pega o círculo, começa a costurar. Deixa aqui um dedo. Aí coloca o círculo aqui. Faz de conta que é o meu círculo aqui. Coloca aqui. Vai deixar um dedo ali sobrando, aí você vai vir costurando. Costura toda a volta, aí vai ficar faltando um dedo aqui. Vem aqui. Bate uma costura reta. Daqui aqui. Fechou? Vai sobrar pouquíssima coisa. Aí vocês vêm aqui, abrem aqui, junto com o círculo, costura. Nós vamos ter esse resultado. Cirzinho tudo, ou se você tiver overlock, passa no overlock. Aí nós vamos ter isso. Faz um cozinho aqui, pra poder... Se quiser colocar elástico, coloca. Eu quis colocar... Porque eu tinha em casa, né? A gente vai inventando e usando o que tem em casa. Coloquei um cordãozinho. Aí vem aqui, cortou a base. Tem no molde, mas é um centímetro menor dessa base de tecido. Coloca aqui dentro. Não tem segredo, ó lá. Ela vai assentar. A base é essa. Cortou, colocou o corpinho. Meninas, na correria eu não trouxe agulha. Então é só pra mostrar pra vocês como é que vai ser. Vai colocar daqui e puxar pra lá. Porque a tia Lô não tem força, o dedinho não puxa. Um alicate, né? Acho que agora tá puxado. É, seria uma boa, pra gente não se machucar. Então vai colocar aqui, ó. Colocou. Faz dois buraquinhos aqui, dois buraquinhos aqui, como se fosse uma cruz. Tá. Em X. Dois buraquinhos aqui. Aí você saiu aqui, vai entrar no outro buraquinho e sai aqui. Puxou, entrou aqui, saiu por aqui. E no final, nós vamos amarrar com essa daqui, ó. Aqui dá pra mostrar certinho, ó. Tá vendo, ó? Entrou, saiu, entrou, saiu. Até dar o amarrado lá. E ela vai... Esse corpinho não sai daqui. Não tira, tá? Então, a forma de amarrar é essa. Você vai atravessando a garrafa pet e o corpinho, né? Isso. Aí o que vai acontecer? Tá aqui. Antes de tudo, vocês colocam... Coloquem o vestido, porque senão, não entra. Colocou o vestidinho aqui. Ela tem bracinho, tia Lu, pra colocar. Aí coloca o vestidinho certinho, no corpinho. Aí o que vai fazer? Tia Lu, esqueceu de fazer. Pega um... Uma linha mais grossa, pra poder dar um franzido, pra ela sentar melhor aqui no... No bracinho. Como tá naquela Mamãe Noel lá, eu coloquei aquela fita zero. Pode ser a fita zero, pode ser a linha de pipa, pode ser aquela linha 100% poliamida. Aí fica a escolha de vocês, tá? Aí vai colocar assim. Basicamente vai ser isso. Que eu tô falando pra vocês darem uma... Juntadinha assim, pra sentar aqui o vestidinho, tá? Aí colocou a cabeça. Deixa eu pegar essa rola aqui, pra não cortar a cabeça. Ó, a cabeça eu cortei aqui pra poder encher, tá? Fica mais fácil pra encher. Depois que a gente descobre o jeito mais fácil, a gente não faz o jeito mais difícil. Então eu vou... Vai colar e depois costurar a cabeça no lugar. Tá? Pode ser com linha de pipa, mas eu aconselho a linha 100% poliamida. Depois disso, pega rolinho de lã, em torno de 20 a 23 rolinhos, nós vamos colar. Coloca um assim, colou um assim, depois cola outro dessa forma. Ergue. Aí vai vir aqui, colar assim, pra ele dar um volume em toda a volta da cabeça. Você vai intercalando, um deitadinho, um em pé. Aí vem e preenche toda essa cabecinha. Porque se eu olhar ali, a mamãe Noel não é careca, tá? A base da garrafa que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem o plástico. Eu uso essa polionda. Mas vocês podem usar também papelão, pode usar aquele roller que o pessoal usa muito. Aí fica a critério de vocês. Vai vestir, porque se for usar de pês de porta, Tati, ele vai sujar, né? Então tem que ser fácil de tirar pra poder lavar. Aí puxou aqui, ó. E a garrafa vai ficar escondidinha. Ninguém vai ver sua garrafa. Se colocar uma pedrinha, saquinho com areia, ela vai ficar em pezinha e ninguém derruba. Ela segura sua portinha. Dá um lacinho aqui. Aí virou. Cabecinha. Aí a toquinha. Coloca a toquinha. Só que vai ter mais cabelo, ela vai assentar melhor, né? Quer mostrar aqui na peça pronta? E atrás, olha como ficou cheio. Ó. O cabelinho que eu falei pra vocês, é todo cheio. Não deixa de colocar. O óculos. As meninas... Eu tive uma dificuldade tremenda, Tati. Eu não sabia o que usar pra fazer o óculos. Eu não tinha nada em casa. Aí eu lembrei que eu tinha esse fio lá. Peguei quatro fios. Esse aqui é fio de energia elétrica. É aquele que o pessoal usa pra colocar em casa. Pega quatro fiozinhos desse aqui, ó. E torce. No começo você tem que usar um alicate pra tirar. Aqui tem cinco. Pega quatro fiozinhos e vai torcendo. Com todo amor e delicadeza do mundo, vai chegar nesse ponto. Aí, depois disso, pega uma caneta ou o que vocês tiverem aí, com a ajuda do alicate também, porque a Tia Luiz esqueceu. Aí vai torcer aqui. Torcer o primeiro. Dá uma arrematadinha aqui, que vai cortar, porque você tem um alicate. Aí vem do outro lado. Puxa aqui. E vai torcer também. Ó. Aí só que arremata tudo pra ficar bonitinho. Aí nós vamos ter e... Aqui. Obrigada, Tati. Ui! Aí o resultado vai ser esse. Aí com uma cola... Uma cola que seja rápida, pinga um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, vem no narizinho e coloca. Olha que fofo, gente. E dá o acabamento na menina. Porque ela brincou, tá vendo, gente? Ó. Com lacinho, com fitinha, pôs o acabamento no vestidinho, pôs o aventalzinho. O avental também é simples. Ó, o avental é simples. É 20 por 10. Tá aqui embaixo, ó. Mostra aqui, fazendo por favor. Faz a tirinha. Ó, 20 por 10, arredonda as duas beiradas inferiores, pegou 90 centímetros do mesmo tecido do avental, fez um viés, costurou, franziu aqui pra caber na frente do corpinho, chegou, amarrou e tá aí, tá? Muito obrigada, viu? Obrigada, Tati, queria dar um beijo em todas as meninas que me acompanharam esse ano. Agradecer a vocês aqui da TV. A gente que agradece. Por esse ano todo ao lado de vocês. Muito obrigada pela força. Agradecer a minha família. Ai, a boba vai chorar. Agradecer a minha família, agradecer o pessoal da produção. Hoje sua menina tá aí, né? Minha filha tá aqui, veio minha princesa. Ai, deixa eu mostrar ela também rapidinho. Como que é o nome da filha? Yasmin, vem filha. Yasmin, dá um sorrisão aí que ele vai mostrar você, Yasmin. Olha que lindo. Todo mundo de férias agora, todo mundo vem com os pais. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Aí, gente, olha que fofo a gente fazendo pose. Olha seu pose com isso. Linda, adorei a visita. Amor da minha vida. Obrigada, viu? Mandar um beijo pro meu filho que tá em casa, pro meu marido, pra minha cunhada Eliana, que também me dá muita força, pro meu compadre, que é padrinho dela, Ezequiel. Então, gente, é muita gente pra gente dar beijo. Sinta-se todos beijados e abraçados. Então, ó, um beijo. E um beijo pra Bia, minha sobrinha, que vai fazer aniversário dia 17, pra Ana Deise, minha amiga do Rio de Janeiro, que fez aniversário ontem. Ó, muito obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. Beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.